Olha, que dia aprendi Quando era pequenina Minha mãe contou assim Que há muito tempo atrás Numa linda noite fria Um bebê Jesus nasceu Um menino de marinha E foi assim que aconteceu O Natal foi feito assim É o aniversário de Jesus Amém Osana nas alturas Fazem glória sem igual Ao vir a este mundo Jesus trouxe o Natal Um menino foi pegado Numa cama de capim Com pastores ao seu lado O Natal foi feito assim Esses marmos visitaram Com presentes de favor E aos seus testes ajuvelharam O carinho que loucou E foi assim que aconteceu O Natal foi feito assim O Natal foi feito assim É o aniversário de Jesus É o aniversário de Jesus Eu queria estaramas Ele sofreu Não é só para todo mundo No mar com Jesus morreu Mas eu sei que Ele vive No mar para nos ver E o Natal vai ser eterno Amém e pra você E foi assim que aconteceu O Natal foi feito assim É o aniversário Que Jesus ganhou Oh, santas as alturas Quase glória sem igual Ao vir a este mundo Jesus trouxe o Natal Oh, santas as alturas Quase glória sem igual Ao vir a este mundo Jesus trouxe o Natal Bom, no próximo hino Nós vamos ouvir o que podemos Experimentar no verdadeiro Sentido do Natal Gostaria que todo mundo Refletisse e visse qual é o Verdadeiro Natal Obrigado 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 Obrigado